Com a inauguração do Laboratório de Patologia, hoje em Rio Preto, deve passar de 117 para 140 mil exames realizados por mês. A demora para marcar esses exames de sangue ou urina, por exemplo, também deve diminuir. Dois meses. Esse foi o tempo que a Neiva levou para marcar um simples exame de sangue na Unidade de Saúde do Parque Industrial em Rio Preto. O pedido do médico foi feito em dezembro do ano passado, mas marcado para fevereiro deste ano. Ela precisou viajar e teve que desmarcar. Agora tenta novamente uma outra data para fazer a coleta. Tomara que não demore tanto dessa vez, porque eu tenho problema de tiroides, de glicera e colesterol. O mesmo aconteceu com a Priscila. Foram meses para marcar exames para ela e para a filha. Situação que pode prejudicar tratamentos de saúde. Se você está pedindo um exame, por mais que é simples, alguma dúvida, você tem em questão da sua saúde. Então, você não sabe o que você tem e você demora dois meses para fazer o exame. Nesses dois meses pode ocorrer alguma coisa. Podia ser um pouco mais rápido, né? Atualmente, são cerca de 117 mil exames realizados por mês na Rede Pública de Saúde de Rio Preto. Mas o novo Laboratório de Patologia Clínica do município vai elevar esse número. A previsão é que em 15 dias sejam mais de 140 mil mensais. A inauguração foi nesta sexta-feira com a presença de autoridades do município. Aumentar o número de atendidos e por um custo menor. Portanto, nós estaremos ganhando tempo e, com o mesmo recurso, realizando muito mais exames. Isso graças a esta tecnologia. Rio Preto em sintonia com a modernidade, com a tecnologia e com o aperfeiçoamento da mão de obra. Além de aumentar o número de exames, o laboratório será 100% informatizado. Desta forma, todos os médicos da rede terão acesso aos resultados dos exames durante a consulta. Os pacientes que tiverem mais dificuldade para vir aqui serão colhidos na UBS. Nós estamos imaginando entre 15 e 20 pacientes dias em cada UBS. O restante e todo o centro médico quase será feito aqui, será colhido aqui e realizado aqui. O prédio tem mais de mil metros quadrados, 14 salas de coletas e vai funcionar 24 horas para atender as demandas das unidades de pronto atendimento. Acho que o importante é a agilidade que isso vai dar. Isso vai dar uma agilidade de, depois de 20 minutos de colhido, já estar no prontuário do doente. Então o doente hoje, ele vai entrar, qual o papel dele? Apenas na coleta do exame. O restante, todo o sistema vai fazer para ele.